Yo, cês tão ligado que a loja Style Geek é parceira do canal, né? Depois de ver o vídeo dá um saque lá na descrição Agora vamos pro vídeo Eu te odeio Mais do que tudo nessa vida Eu vou matá-lo Seu miserável Pelo que cê fez a mim Punição divina Ainda muito novo eu desci pra terra Eu só encontrei fome, tristeza e miséria Tantos humanos sofrendo aqui O meu dever acho que entendi Então eu vou Salvar cada humano nessa própria dor Não se preocupem, eu tô aqui E o que te aflige eu absorvi Mas percebia que quanto mais eu tirava a dor Onde outras pessoas murchavam a minha própria alma Aparei sede e insegurada As vidas estão sendo salvas Até que voltei pra onde se iniciou minha jornada E o que eu vi E os sete pecados Aqueles que eu salvei Estão pegando novamente como ingratos Isso é sério? Eu passei por tanto pra livrá-los das suas desgraças Então por quê? Por que eu não consegui fazer os felices? Surgiu um homem na minha direção Era só humano, mas por que tinha tantos em volta? Estou com problema, mas sorri sem preocupação Então decide questioná-lo pra saber resposta Sabe o que ele me respondeu? Se você der algo de bandeja pra humano gera cobiça Enquanto cê falou aquilo, mas ódio em mim nasceu Felicidade não se cumpre, isso é algo que se conquista Sinta A raiva de um deus que largou todo amor que tinha A miséria e o despreço que guardo no dia a dia Munda, sinta A punição divina Guerra Eu vou te odiar enquanto pisa nessa terra Por tudo que fez a sua morte é o que lhe resta Temo ao zero fogo O deus da miséria Quem dirá que o Ragnarok me daria uma chance Você se rebelou pros deuses sem mesmo pensar Hoje você pagará pela humilhação de antes Luta Eu vim aqui pra te matar Então vamo lá Game valor executar Acho que te assassinar é a escolha mais pedida Gira, gira sem parar você nem tá olhando pra cá É por isso que eu te odeio e vou acabar com sua vida Mas porque eu não te acerto, porque tudo tá errado Porque seu lado é o certo, porque sou tão miserável Isso é tão desagradável Porque meu machado é tão miserável Acho que cê já percebeu o que que tá rolando aqui Quanto pior eu me sinto mais meu poder vai fluir Mas ainda não o suficiente Você ainda respira Não vou parar de me odiar Enquanto o ser tiver com vida Puda Eu não acabei Sua ajuda Não perdirei Qualquer sempre em você Porque me odeio tanto Porque eu sinto inveja se ser só um mano Cara, você precisa começar a se amar Será que eu consigo me amar e ser como eu sempre sonhei? Eu vou tentar Eu vou tentar Melhorar 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 Obrigado por dar Eu vou tentar dar meu melhor dessa vez Eu finalmente voltei Gera o fogo, já não se encontra, acabei de tomar esse corpo O sexto rei do inferno, o racho um mais poderoso Se sou desgosto, você me dá nojo Aprende assim, se vá pra eu não rasgar seu outro olho Ei, você não me ouvir O fogo já não existe, aquele pirralho sumiu E você também vai sumir Deixa o poder que carrega Eu vou morrer pra rachar O ex-comandante do inferno Lembro? Eu vou ter o quinto Eu vou ter o que eu acho Eu vou ter o mesmo tempo E você gostar de deixar o pinto E você vai fazer isso E você vai PKB? Obrigado.